No próximo MP Cidadão, você vai acompanhar o trabalho de membros do Ministério Público do Rio para proteger os direitos dos cidadãos nos municípios de Cabo Frio e Nova Iguaçu. Não perca também a segunda parte de um compacto da live exibida no canal do MPRJ sobre violência doméstica e familiar. Fique ligado, aqui na TV Justiça, MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Legenda Adriana Zanotto